Opa, e aí, beleza? Então mano, eu tô muito feliz cara, por causa que um inscrito acabou de se inscrever agora Tu acredita nisso mano Então mano, eu estou aqui no The Strip, novamente, e eu vou analisar um pouco mais né, o jogo que, no outro vídeo, eu só joguei o jogo e ignorei e deu tudo errado, entendeu? Me lasquei todo no fim do vídeo, e hoje eu vou prestar mais atenção nisso, também eu vou né, analisar mais as coisas aqui do jogo, que eu literalmente só fui lá, dane-se, tá ligado? E eu vou ver algumas coisas aqui que tem nesse jogo, que com certeza tem muitas mais coisas aqui, e bem mano, olha isso cara, já fui vir aqui na garagem mano, e pera aí, eu tenho moeda negativa Não mano, é sério, mano, agora vocês estão vendo mano, eu tô com moeda negativa cara, eu tô com menos 32 moedas, qual o sentido disso? Bem mano, a gente tem dois carros aqui, que né, é a van e o clássico, o carro clássico né mano? Bem, eu acho que não tem mais nada aqui ó, em breve vai ter sistema de configurações, caraca, então vai ter muita coisa ao redor dos dias aí né, nas atualizações do jogo Vai ter, vai ter loja, vai ter um monte de coisa cara, vai ter muita coisa aqui ó, já tô imaginando Tem esse lugar aqui também mano, deixa eu ver, o que que é isso aqui? Oxi Tá carregando nada aqui pra mim Cara, eu acho mano, que isso aqui é as coisas que está guardando na nossa mochila, lá no jogo, tá ligado? E tipo, eu não tenho nada, então por isso que não tem nada lá, entendeu? Enfim né, já, já, já vimos, já vimos muita coisa aqui, então bora né, começar o jogo aqui mano E bem mano, eu tô com vontade de jogar sozinho, tá ligado? Por causa que agora é 10h38, tá ligado? E não tem muita gente lá cola do lado Mas também é por causa que as pessoas daqui, eu não confio em elas não mano, vai que elas fazem um monte de besteira aí Fica destruindo meu carro, fica me zoando aí, tá ligado? E bem mano, como sempre né, a gente já está aqui, nessa casa aqui ó E ó, 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 já estou conseguindo abrir a porta filho, não tô com mais dificuldade Meu Deus do céu, eu tava com maior dificuldade pra abrir uma porta meu Então mano, eu vou aqui mano, eu vou nesse carro aqui né, que deu certo Né, no outro vídeo aí, eu não vou naquele lá não, na van, por causa que não deu muito certo, tá ligado? Só perdi meu tempo, deixa eu abrir essa garagem aqui Pronto, agora tá tudo certo, agora vamos arrumar nosso carro E olha essa cor, agora sim, não tá rosa, tá azul velho Azul é a cor certa meu amigo, azul é brabo E mano, eu vou fazer algumas coisas diferentes aqui mano Lembra daqueles negócios lá que eu achei no meio da, no deserto mano Que era tipo, sei lá, uma loja, uma casa aí Abandonada, literalmente no deserto E tinha uns bichos ali Então mano, eu vou começar, tá ligado? A ver esses negócios aí mano, eu vou investigar isso aí mano Quero ver esses bichos, mas por que eu não tô conseguindo colocar essa droga de, de, de porta aqui mano Também eu vou nesse lado aqui, vai que o lado é diferente né mano Porque eu tinha ido nesse lado, eu vou nesse lado aqui agora Mas peraí, não, peraí, peraí É, então mano, tem nada aqui Tem nada, é sério isso, é o fim do mapa Então só tem aquele lado, meu Deus do céu, mas peraí, eu consigo entrar na, não Na, na, na estrada Ó, eu consigo entrar Que que é isso, meu Deus Ah não, 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 deixa eu sair daqui Agora eu preciso sair daqui Calma, 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 é melhor eu não tá aqui não, tá ligado? Vai que eu bugo tudo, tá ligado? Vou ter que fazer tudo de novo Fazer tudo de novo? Não, né Porque você não fez nada ainda, né Dona, meu Deus do céu, né E mano, eu vou ser mais inteligente, né mano Eu vou trazer comida, né, na hora da viagem, né Pelo amor de Deus, eu vacilei muito no outro vídeo, cara Fiquei, eu fiquei morrendo de fome Até que eu morri lá, tá ligado? Fiquei sozinho lá E... Fui direito Mano, do nada aqui eu achei um papel, mano Aqui tá escrito O deserto foi o lugar mais seguro para nós Uxi, do nada, véi Meu Deus do céu Bem, mano, eu coloquei alguns alimentos aqui nessa área aqui, né Tá ligado, mano? Eu coloquei a antena aqui também que vai ajudar Né, caso o nosso carro pifa no meio da viagem, tá ligado, mano? Aí pelo menos vai dar pra ver um pouco na... Naquele breu lá que fica De noite, tá ligado, mano? Aqui é muito chato, cara É muito desagradável, mano Bem, adeus casa Agora bora, mano Bora, mano Ignora esse carro aqui Cinza, amarelo, azul, tá ligado? Mano, olha esse azul, cara Tá nada combinando com esse cinza E esse amarelo aqui Mas tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Agora, mano Vamos, vamos, mano Simbora Agora sim, hein, meu amigo Agora sim Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho que dirigir direito, pô Se eu dirigir tudo errado Aí não dá também, né? Aí tem motivo pra pifar o carro inteiro Bora Bora Estamos na estrada Estamos andando um pouco mais, né? Mais lento por causa do peso aqui Que tá carregando os alimentos E a lanterna, tá ligado? Mas tá tudo bem, mano Tá tudo bem Estamos na estrada Tá tudo bem aqui E, mano Eu tô ficando um pouco Um pouco preocupado agora, mano Porque meu carro tá vindo muito rápido Que que eu disse, mano? Acho que não tá dando peso nenhum É que esse jogo tá tão realista, tá ligado, mano? Que qualquer coisa pra mim já Já pensa em vida real, tá ligado? Mano Mano, mano Não, não é possível Não é possível Vocês não viram Mas, mano Não, 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 não Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Você acha que eu vou ver uma coisa dessa, mano? Você acha que eu vou ver uma coisa dessa? Olha que palhaçada, mano O que que coloca essas coisas aqui? Que não é o deserto, não, mano Não é o deserto que coloca essas drogas Olha isso Tudo Tudo do meu peso aqui saiu, mano Ah, não, velho Olha isso Tudo caiu no chão Minha comida vai estragar essa droga aqui Ah, não, mano Não, não, não Minha cebola, mano Minha cebola Tinha levado até um burger, pô Pelo amor de Deus, mano Meu Deus A minha maçã foi parar ali Ah, mano Já tá ficando de noite já Vai ficar um breio do caramba, meu amigo Já era, meu amigo Ai, caramba Ok, ok, ok Deixa a lanterna aqui Mano, qualquer, qualquer Olha isso Qualquer pancada já leva meus alimentos tudo pra fora já, meu Aí, ó Mano, meu burger tava aqui Mano, nem sei se eu posso comer agora, mano Isso aí Isso aí já estragou tudo Tá, mano Agora eu vou andar com mais calma, pô Pelo amor de Deus, mano Eu vou andar com muita mais calma agora Se não, cara Já era, mano Vou ter que ver aqui pela frente, pô Mano, eu não Não tava vendo aquela pedra Eu juro, mano Não tava vendo aquele negócio, mano Agora eu vou ter que andar com mais calma Principalmente agora que eu tô com meus alimentos Tudo, mano Eu não vou passar fome aqui, não Aliás, a minha barra de fome tá diminuindo já Olha aqui, essa pedra safada aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Desviei, desviei, desviei Consegui já desviar de uma pedra safada, mano Vou ter que andar com calma, mano Se não, já era, tá ligado Tudo já era Meu carro pode pifar Posso ficar aqui sozinho, tá ligado Meu negócio pode sumir tudo aqui Pode voar Literalmente Por causa dessas pedras aqui Essas pedras doidas aqui, tá ligado, mano E bem, mano Como eu falei, cara Eu vou precisar de comida mesmo Olha, olha Outra pedra Meu Deus do céu Então, mano Eu vou precisar de comida mesmo Por causa que vai ter aqueles bichos, tá ligado, mano E eu não tenho nada pra se defender, tá ligado Eu acho que eu já avistei um negócio ali, ó Já avistei um negócio suspeito ali, hein, mano Eu acho que vai começar o breu daqui a pouco, hein Mas eu já vou ali, ó Já vou parar o meu carro aqui, mano Meu Deus do céu Que leg é esse, cara Bem, mano, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Tem um negócio ali, mano E parece que tem um Tem um cara ali, mano Tem um cara, mano Então, véi Eu vou... Vou... Comer um negócio aqui, tá ligado Que eu tô morrendo de fome Ai, meu Deus Vai começar o breu, meu amigo Vai começar o breu E já era, mano Meu Deus Lanterna ficou doida Ai, caramba Meu Deus do céu Vou comer também aqui uma cebola Não sei porquê Mas eu vou comer uma cebola crua Tudo bem Ah, mano Olha, mano Olha isso Aí, aí Agora sim Eu tô com minha antena E eu vou... Ah, mano Olha isso Olha isso Meu amigo É só eu chegar aqui, ó Que começa o breu, mano Ó O bicho tá ali Não é possível que o bicho vai me ver Ah, meu Deus Tem um outro bicho ali também Mano, tá cheio de bicho Que que é isso? Mano, parece um mercado, cara Parece um mercado Só que, tipo Ele literalmente Está abandonado E foi, aparentemente É... Invadido Tá ligado? Por esses bombis Ai, meu Deus Já me viu Eu vou correr daqui Meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Minha tela começou a tremer Parece que eles já me pegaram Já me... Atacaram já, mano Oxente Meu Deus Deixa eu ver direito o que aconteceu aqui Mano, que que é isso? Tá cheio de coisa Olha isso Tem cheio de coisa, mano Mano, tem um monte de coisa ali, véi Meu Deus do céu Essa luz vermelha Ah, não, mano Ah, não, cara Ah, não, mano A minha estamina tá caindo, mano Meu Deus do céu O que que eu faço com esses bichos? Mano, minha lanterna saiu da minha... Da minha mão, mano Meu Deus do céu Lanterna Vai, vai, vai Isso Corre daqui Corre daqui Meu amigo Meu amigo Cadê esses caras? Meu Deus Esses bichos doidos Olha isso Olha a cara desses Olha a cara desses bichos Meu amigo tem até sangue na cara, mano Ai, meu Deus do céu Deixa eu vazar daqui, mano Deixa eu vazar daqui Deixa eu vazar daqui Deixa eu vazar daqui Mano, meu Deus Só falta eles entrarem no meu carro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus do céu Vai Pera aí, mano Se eu atropelar eles, cara Tive uma ideia Mano, parece que eles vazaram É isso mesmo? Eles vazaram? Oxi Caraca, eles vazaram Tipo, sozinho, tá ligado? Oxi Gente Pera aí Deixa eu Ô, meu Deus Aí Mano, se eu atropelar eles, cara O que acontece? Mano Bora, 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 bora Ai, toma Nossa Que é isso? Meu Deus do céu, meu amigo Que que é isso? Mano O que aconteceu com o bicho? Mano, o bicho Deixa eu Meu Deus O que que é isso? Mano 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 Eu não consigo sair do meu carro Mano O que que aconteceu? O que que aconteceu? Meu Deus do céu O que que aconteceu aqui? Que que é isso? Que que é isso, meu amigo? Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer Mano Meu Deus O que que o bicho fez com o meu Ah, meu Deus Deixa eu pegar meu hambúrguer aqui, mano Ai, caramba, mano Meu Deus do céu Deixa eu vazar daqui Olha o que o cara fez com o meu Com o meu carro, mano Ah, não, mano Eu construí meu carro Pra o cara fazer isso Ah, não Não, 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 não Pela morte de Deus Deixa eu comer um hambúrguer aqui Agora sim Minha barra de fome Tá cheia Literalmente na metade, né O hambúrguer foi muito bom agora Mas, mano Eu vou ter que investigar isso aqui, pô Pelo amor de Deus O cara destruiu meu carro Só tocando nele, tá ligado? Só tocou no meu carro E meu carro Literalmente desabou Mano Olha isso, cara As pernas dele Tá embaixo da Da areia, mano Oxente, velho Meu Deus Ó, mano Eu tô aqui, tá ligado? Uns minutos aqui, mano E, tipo O bicho não tá me pegando, mano Ele é tão Ele é tão Ele é tão paia, mano Que ele não consegue me atacar assim, ó Tô andando normalmente E o bicho não me ataca Esse bicho é burro demais Pelo amor de Deus Deixa eu te fazer daqui Meu Deus do céu Deixa eu entrar nesse negócio logo Mano, eu vou entrar, mano Eu tô nem aí Vou entrar Ai, caramba Tá me atacando Agora sim tá me atacando Só foi eu falar Isso, tá ficando de dia Tá ficando de dia Abri, abri Mano, eu vou entrar Vou entrar Tô nem aí, tô nem aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tá cheio de coisa Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano Mano Meu Deus Meu Deus Eu tô com um escudo aqui Mano, eu não tô entendendo nada Que que é isso? Tem uma Mano, tem um skate Tem um monte de coisa aqui Mano, eu vou pegar esse skate Vou pegar esse skate Eu vou morrer Eu vou morrer Mano, eu tô 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 Amargado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai 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 Não 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 Eu fiquei preso Eu fiquei preso Sai 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 fora Sai fora Sai fora Meu Deus do céu Eu não vou lá não Ai não Tá tendo uma Mano Tá tendo uma tempestade de vento Tempestade de vento não Tempestade de areia Pera aí Eu morri Por causa de uma tempestade de areia Não, pera Não Tá, é a primeira vez que isso aconteceu comigo Isso é coisa nova Isso é coisa nova Ah, você conseguiu areia nos seus olhos Por isso que tu morreu Meu Deus do céu Eu não acredito nisso não, viu Pera aí, eu revivi Pera aí, mano Mano Ah não Mentira Nossa, eu revivi Meu Deus Deixa eu vazar daqui Tá tendo uma tempestade de areia Ah, meu Deus do céu Não, 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 não Meu Deus do céu O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Meu carro tá todo lascado Eu também tô todo lascado Tá, mas eu não tô recebendo mais dano Por causa da tempestade de areia Acho que Deu bom Deu bom Agora é só eu vazar daqui Tá ligado, mano Bem, não tem o que eu fazer, né Eu vou ter que andar Ou achar outro lugar aqui pra ficar Tá ligado? Opa, tem um negócio ali, ó Tem uma casinha ali Cê é louco, filho Eu vou Eu vou lá, mano Eu vou lá Meu Deus Só se Mas esse bicho aqui Fica me seguir, né Pô, pela matiz Pera aí Olha O bicho O bicho vazou O bicho vazou, mano Cê é louco Deu bom Tá ficando de dia Cê é louco Mano, se não tiver um bicho ali, mano Vai ser a melhor coisa, cara Eu vou ficar nessa casa, mano Tô nem aí Ah, mano Mas se tiver bicho nesse lugar aí Não vai ser muito legal Se tiver esses mutante aí Literalmente O nome do negócio é mutante, mano Bem, mano Parece que não tem ninguém aqui E é um lugar abandonado Mas pera aí Mano, o que que é isso? O que que é isso, cara? Mano Tá, eu falei que não tinha ninguém aqui mais Agora eu acho que tá Tem, mano Eu acho que tem Mano, os bichos estão todos bugados aqui no teto Meu Deus Meu Deus Eu achei um pão francês aqui Vou comer Tô nem aí Eu achei uma Uma Um pneu Oxi, cara Tem mais nada aqui? É sério? É sério isso? É sério isso, mano? Beleza, então Eu tô sem meu carro Mas eu acho que eu posso achar Olha Olha ali, ó Só foi eu falar Eu tô achando mais uma coisa aqui, ó Literalmente uma casa gigante, cara Uma torre, sei lá Que 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 isso, mano? Um castelo? Ô, gente Mano, mas eu tenho um comentário aqui Muito importante, mano Que é o seguinte, mano Você Você é uma safada Você é uma pilantra Você vai ver Você vai ver Olha o que eu vou fazer com você Eu vou pegar minha picareta, meu amigo Eu vou pegar minha pepa Picareta, mano Eu vou acabar com tu Meu amigo Agora tá dando uma Um ambiente de Backrooms, tá ligado? Mano Eu nem tô gostando disso Muito mais agora, mano Que Tá estranho, mano Tá muito estranho, tá ligado? Tá muito estranho isso aqui, hein, mano Do nada Do nada é uma torre Mano, eu vou ficar agachado, cara Eu só quero ver O que que é isso aqui, mano Você é louco? Tá ficando de dia Olha isso Finalmente Eu tô vendo o sol Mano Que bonito isso aqui Não, gostei dos gráficos Eu tava ficando de De dia Achei muito Bonito, cara Olha isso Não, fala sério Vou até parar, mano Pra ver isso aqui, ó Olha Mano Não dá um sentimento Que você tá no deserto, mano E Mano Não Esse jogo é tão bugado Que tem Tem a impressão minha Ou tem um bicho ali Tem um bicho Mano Tem um bicho Dedos do negócio, cara Mas Do nada Tem uma bola de futebol ali Parece que tem uma arma ali Eu não tô entendendo Ali Uma arma Manif Ai, mano Eu vou pegar essa bola de futebol Ai, meu Deus do céu Me viram Me viram Já era Já era Vamos vazar aqui Meu Deus do céu, cara Esses bichos não me deixam em paz, mano Meu Deus do céu Isso Vaza, vaza, vaza Mano Do nada Uma torre Ah, mano Eu não quero morrer, tá ligado, mano Ih, peraí, mano Que eu tô vendo coisa aqui, é Tô vendo coisa diferente, é, mano Oxente Que que é isso? Olha isso Não parece, sei lá Um planalto O que que eu tô falando, mano Isso é louco, velho Nunca vi um cacto assim, não, mano Tem um cacto aqui Aí depois tem um outro cacto aqui Depois tem um outro cacto aqui Só falta ter um monte de cacto Em cima do outro cacto, mano Meu Deus do céu Mano Esse cacto aqui é raro, mano Na maioria das vezes Não tem esse negócio aqui, tá ligado É sempre assim, tá ligado Sem esse negócio aqui Esse L aqui Literalmente é um L, mano É um mandiel Olha isso Meu Deus do céu Bem, mano Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, né, mano Mas a gente viu bastante coisa nova E calma, mano Eu ainda, cara Eu vou gravar esse jogo aqui com os inscritos, tá ligado Mas é que Já tá de tarde Já, já é 11 horas agora, meu mano E os cara tá tudo dormindo Porque os cara é tudo dominhoco, tá ligado Tudo Domi Pera aí Pera aí Não, não, não Não, não, não Não Só foi eu É... Inventar de finalizar o vídeo Que acontece isso aqui, ó Um meteoro Do nada Caiu um meteoro aqui Não Mentira Mentira Tá ca... Não, 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 não Mentira Chua de meteoro É sério isso? Não, não, não Meu Deus Eu tenho que ver isso aqui Eu tenho que ver isso aqui, mano Galera Desculpa aí Mas do nada Meu Deus do céu Ai, caramba Mas Me desculpa, mano Do nada Começou uma chuva de meteoro Eu não sei porque eu tô me aproximando disso Mas eu quero ver essas coisas, mano Meu Deus O que que é isso? Mano, o que acontece se eu tocar isso aqui? Nossa Eu nem recebo dano Que realista Meu Deus do céu Até parece que na... Até parece que na vida real Isso aqui Isso aqui não daria nenhum dano No seu corpo Você não ia queimar, tá ligado? Pô, o dia, tá ligado? Você não ia morrer, literalmente Mas, bem, é isso o vídeo Vamos finalizar Que do nada os bichos sumiram, né? E parece que tem umas coisas novas aqui Mas eu não vou mostrar, tá ligado? Que eu vou finalizar o vídeo agora, mano Que já deu pra mim Bem, mano É isso o vídeo, cara Espero que tenha gostado No próximo vídeo, mano Se vocês quiserem Eu posso gravar com os inscritos, tá ligado? E ver novas coisas aqui Que, no que parece Tem bastante coisa, mano Eu já vi isso aqui, mano E eu vou ver depois isso aqui, mano Não vou ver Depois desse vídeo aí Que eu acabei de gravar aí, não Porque, né Eu não posso ficar vendo coisa do jogo E depois falar que eu não vi Não, não, não Tem que ver coisa nova Dentro do vídeo mesmo Então é isso Espero que tenha gostado E fui, mano Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus